Música A M3 rapidão, antes de começar a segunda fase, só quero mostrar uma parada aqui Oi Zana Leste, a M3 12, faz as nossas folhinhas, certo? Que? Eu queria que ela mostrasse aqui, o troféu do dia de hoje, capoeira Ela não erra, rapaz, ela não erra Lado bem, o lado mal, Tonicau, Triguiang, o que vocês querem ver? Não, gente! Daquele jeito, segue a M3 Guza no Instagram Mano, muitas redes autorais ela tá fazendo, muito foda, muito obrigado por isso, de verdade É o prêmio em M6, vamos que vamos, bora as camisetas É o Naka que começa, quer que a batalha boa com a blusa, cremosa, que tinha pra um cate, grita o quê? Não tá aqui, ó, por favor, não deixa buraco aqui no perimento não, pode chegar mais perto? Não vou me perder não Obrigado, chega aí Vai morar, levanta a mão É difícil, cara, pra gente É assim, ó Oi, não pretendo andar pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Obrigado, vem, chega lá Tem que fazer acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vem, 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 Nem falo de carteira assinada, minha carteira já foi assassinada Até porque eu não sou CLT, sou um cara liberado em texto dentro da quebrada Mas eu, mano, gosto do empenho, olha como eu sou MC E se você não entendeu, caguei o desenho pro C, já que eu tô aqui Mano, eu não aguento, essas paradas me dão até um infarte É porque eu desafio os olhos, mandaram a sombra e veio o Gizap Gizap que te mata, entendeu? Mano, eu rimo pra cacete Porque eu piso igual barata, porque sua cara virou meu banquete Aqui nós já se destaca, entendeu? Meu mano, rimo pra cacete Hoje eu vou matar o Naka e vou tomar Jack de maçã verde Porque pra mim tá roubado, ó meu amigo, eu tenho humildade Porque aqui eu não sou rariel, não sou sereia, tenho raridade Quando eu tô aqui no meu beat, entendeu? Mano, aqui você me pendou o Gizap Eu sou salvador, é pão do cu do bate Ele quer combo de Jack, não entendi, mano, cê finge Cê MC, já que mano, você nunca vai ser da tropa da esfinge Enquanto isso, Naka, chega mano, mandando o ataque e te atinge Cê pode rezar por um combo de Jack, eu vou, eu não faço e é copo de 15 Só que deu pra entender que eu faço meu free O Gizap, ele não dá esfinge, mas você esfinge, cê é um MC Porque você nunca rindo ou nada, deu pra entender que eu tenho a levada Então pega seu copão de guia, que é 10 reais lá dentro da quebrada Tudo bem, demorou, vai buscar sua sequela Pega o busão ou pega o metrô, vou aproveitar que eu tô aqui em Itaquera E se você não entende o caminho, é porque você chapou de tabela Volta pra tua quebrada pra encher o copo, porque aqui tá o Itaquera já era A Itaquera já era, entendeu mano que eu vou te matar Caiu na rede, é peixe, no de feixe, hoje o Gizap que vai golear Oh, vem zoeira meu amigo, entendeu que você troveu o B.A.? É que eu sou lá do campo do Timão, você perdeu o cheiro, popó, popó É, não deu pra entender, poropopá é o maior grito desse Brasil E eu não quero um frango igual você, já você mano não tem caminhada Enquanto isso, se arruma treta, poropopó me chama de frango Pega o apelo e transforma em caneta Só que eu não sinto pena de você, falei de poropopó Oh meu amigo, galinha pintadinha, tá querendo seu galo carinjó Oh, não cansa aqui de garro no terreiro Entendeu mano, você tá no quase É porque o terreiro é o chão com a rua Tancando a possibilidade da próxima fase Mas a gente tá perdido o Gizap, porque tudo que vai DJ, solta o beat, moleque, mostra Papo reto, eu nunca te pedi nada também Caralho, mais um dia na Bahia Carai, só quem é Zona Leste lembra dessa Mais um dia na Bahia Carai, mas qual que é a fita, mano? Tem que ficar pedindo toda a fita Carai, mano Pode dar foda Volta com ele, né Bota esse cara na leste 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 Música 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 Música